Pode até bater pro gol Bateu! GOOOOOOOL! Sabe de quem? É escanteio Desançamento na primeira frase Bateu! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Sabe de quem? É o dono pra fazer o corte Bateu! GOOOOOOOL! Sabe de quem? GOOOOOOOL! Se apresenta como um ponta Bora pra ele Bateu! GOOOOOOOL! Sabe de quem? sangue! GOOOOOOOL! Agora à Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto